E agora o Brasil para a eleição! São 20 anos em primeiro lugar na janela e todo o meu Brasil! O que é agora que são? O que é agora para a Geralda? A estabilidade norte-americana! Ela é conhecida como onça! Geralda! Ela manda assustar um cheque! Ela? Se eu passo um cheque, ela não tem dinheiro e manda assustar o cheque! Mostra ele assim! Alô? Opa quem fala? Você quer falar com quem, moço? Com Dona Geralda! Ela está aí? É ela mesmo! Opa, Dona Geralda! Eu estou ligando porque a senhora mandou assustar um cheque! Aí eu queria saber como é que a gente vai fazer! Ah, eu nem cheque eu conduzo, meu amigo! Mas a senhora não pediu para assustar o cheque? Aí a gente chamou o pessoal aqui e está esperando sua decisão! Meu amigo, eu não fiz nada de assustar cheque! Acho que você está enganado! Você ligou para a pessoa errada! Vai procurar sua turma, meu amigo, tá bom? Ponto! Então eu vou mandar eles assustar o cheque aí! Deixa eu passar o endereço para eles! Eu não quero saber de endereço! Eu estou te falando que eu não conduzo cheque! Eu não pedi para você cancelar cheque! Oi, então calma! Porque a gente só está ligando, Dona Geralda, para a senhora! Porque o nome da senhora está aqui! É engano, meu amigo! Eu já lhe falei que é engano! Você vai procurar a pessoa que... Que mandou assustar o cheque! Que nem a senhora, Dona Geralda! Oi, desculpa até a sua sinceridade com a senhora! Que eu lhe dei, estou fazendo o meu serviço! Eu entrei agora aqui nessa parte do banco e eu fiquei assim mesmo assim! Porque a senhora me tratou tão mal! Eu estou tratando a senhora na maior educação! E a senhora com ignorância para o meu lado! É porque tem uma pessoa me ligando no meu telefone falando das varidades! Eu não gosto desse tipo de coisa! Meu telefone está rastreado! Se for trote, a polícia vai chegar junto! Entendeu? Eu fui claro! Eu posso ser claro com o senhor? Seja! Então já falei que não sou eu! O senhor vai procurar a pessoa! Peraí, o cheque está aqui! Só para esclarecer! Tem o nome da senhora e está nominal a Onça! Onça não é a conta da senhora, não é nominal, né? Da sua mãe! Da sua mãe, seu filha da p... Não falei que você vai procurar a sua turma, seu filha da p... Ei, Onça! Esse cheque tem fundo! Seu filho de rap... Oh! O cheque tem fundo? O que nós é? A polícia vai chegar junto! Vai chegar junto! É! É horrível! É horrível! Não vou nada! Bruto! Cuidado! Será, hein? É horrível! É horrível! É horrível! É horrível! Tem o vídeo de Onça se maquiando? Cara de bandido! Tu também gosta da Onça normal ou da pintada? Cara de bandido! Ai? Cara de bandido! Fale baixo comigo! Fale baixo o quê, seu porra! Tu respeita as pessoas! Eu só respeito os animais e as Onças! Se tu... Eu acredito que homem tu não é! Porque se tu fosse homem tu respeitava as pessoas! Quando tu se maqui também fica igual a Onça! Vai importunar os outros! Deixa de ser irresponsável! Bicho irresponsável! Tu já cutucou Onça com varacuta? Procura o que fazer? Tu já fez um selfie de Onça? Cara de bandido! Bicho bandido! Bandido não! Bandido! 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 É o que tu é um bandido! Bandido não! Eu sou um trabalhador! Cê é um bandido! Porque o homem de responsabilidade não faz o que tu tá fazendo! Cê não tem o que fazer não! Vai ficar me esculambando! Quem devia procurar o que fazer era tu! Procura o que fazer! Vai ser uma Onça! Quem devia procurar o que fazer era tu! Para de tatu! Vai chupar caju! Cachorro! Ai, 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 ai! Ele não é cachorro nem bandido não! É cachorro! É cachorro! É? Mas é isso que eu esculambando mano! É, não liga não! É, nem hora e ano! É um rapaz de família! Homem! 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 Alô? Ei, Onça! Eu tô com espinada aqui! Não acho tu pra fazer uma caçada! Procura essa... Pra sua mãe que você acha Onça, acha Leão, acha um c****** de asa, tá bom? Ei, quanto se maqui é igual a Onça mesmo, né? Vá pra c****** que pariu! E pare de ficar ligando no meu telefone! Faz favor! Ei Onça, me adicione no Face! Mas a gente tem um, você não tem um gatinho! Né? Obrigadinha, tu não sou! Eu vou ligar agora pra Sara! Sara! É a famosa galo de briga! Eita, Jalente! Vou falar sobre o nome surdo, dizer que ela tá com o nome surdo! Será, hein? Vou falar nisso, passe um álcoolzinho, acho que o ARV que tá meio surdo! É Jaline, o meu animais! Meu irmão tá até na delegacia! Alô! Opa, tudo bom? Que deseja? Tudo bom com a senhora, dona Sara? Tudo, que deseja? Dona Sara, eu tô ligando pra falar sobre os brasileiros que tem o nome sujo no SPC ou Seresa E continuo comprando e dividindo em doze vezes Não tão nem aí pra pagar as contas e limpar o nome! Ah, meu nome tá ali porque eu não ando enganando ninguém, senhor menino! Graças a Deus, eu não ando enganando ninguém, não! Dona Sara, e a senhora acha importante ter seu nome limpo? Graças a Deus, eu acho! E vai que a senhora acha importante! Por que que a senhora não limpa seu nome? E meu nome tá sujo aí, tá? Olha, assim, isso é uma situação às vezes muito complicada! A senhora é uma boa pagadora! Graças a Deus, eu sou! Oxê, como essa é essa? Pois é, aqui o que tem escrito no boleto da senhora, puxando a ficha, é que a senhora dá muito trabalho pra pagar, é o que dizem aqui os comerciantes! É, qual foi esse cojo que deu essa dinâmica de mim? Que eu sou veiaca! Diga o nome deles! Não, não é veiaca, né? Que dá trabalho pra pagar! Mas como a senhora disse, a senhora é uma boa pagadora, né? Graças a Deus! As marias, dona Sara, e a pessoa denunciando a senhora, tá vendo? Como é o nome dessa pessoa que denunciou? Ah, é porque eu tenho medo, dona Sara, de dizer e a senhora subir o sangue pra cabeça, puxar uma faca e atrair essa pessoa com confusão! Ah, ah, se você tem medo de dizer agora, mas é engraçado! Pois a senhora devia, dona Sara, pagar as contas, entendeu? Oxe! É um cojo, se for homem é um cojo, se for mulher lá, puxar! Viu? Que eu não gosto de safar dessa não, seu menino! Pois vai, dona Sara, essa pessoa garante que a senhora tá devendo a ela! Pois diga o nome dessa pessoa, então você não quer dizer que tá só você! É você que tá com medo! Não, eu vou dizer, porque a pessoa diz que mesmo devendo, a senhora ainda continua comprando, quer saber, só em conta de vida, aí eu tenho medo de dizer a senhora pegar uma arma branca e se vingar! Diga o nome dessa p****! O que que eu pergunto era você? Dona Sara, eu não quero ainda me meter, mas ela ainda disse que a senhora inventa um bocado de desculpa pra não pagar, sabe? Ó, eu não tô pra conversa não, viu? Não tô pra conversa não! Só coisa você que não deve, tô mandando você aí no escopo que eu tenho conta, você vá! Viu? Quer saber de conversa não, porque eu não sou de conversa não, menino! Ó, ó, então eu vou dizer o nome da pessoa! Pois então diga! Ó, a pessoa que anunciou a senhora, dona Sara, disse que a senhora comprou um galo de briga a ela e não pagou! Galo de briga foi da p**** de pariu, do coito que ela achou se via até vergonha! Que eu não sou de galo de briga não! Galo de briga? Que conversa é essa? Hã? Mas que coisa bonita mesmo! Mas disseram que a senhora é galo de briga! Galo de briga é a p**** de pariu, do coito que ela achou se via até vergonha! Éh, 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 éh! Éh, éh, éh! Não tem esse tipo de forno não! Ah, não! Ah, não! Não, não! Não, não! Não, não! A senhora é rodada porque todo mundo conhece a senhora e tem defesa! Éh, conversa dela! Éh, conhecida! O que é, mudinho? Éh, 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 éh! Éh, 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 éh! Não, não tem nada! Éh! 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 Diga! Galo de briga tá aí, tá? Já tô puxando seus pontinhos, viu? Oi? Já mandei já puxar lá, já tô sabendo de tudo, viu? Tu viu? Vindo uma rinha, é, galo de briga! Ó, eu já lhe disse uma coisa! Ó, você me faça o favor da minha casa, você é meu amigo mais nunca, viu? E quem é que é galo de briga? Qual é meu c**** do tamanho? Queria botar meu galo pra brigar com você! Quem é que eu tenho galo pra brigar? Eu não gosto dela com uma c**** de pariu! Galo de briga? Galo de briga com c**** de pariu! Pode que amassou esse vinho até vergonha! Hã? Será puxando esse vinho até vergonha? Não, só me diga a c**** de pariu quando ele amassou! Éh! 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 Muito bem, mudinho! Desfalavão! Desçhelp! Éh! Éh! Alô! Alô! Donde a Sara está? Quê aqui quer falar? É o juiz de briga de galo! Galo de briga! cái! Está aí, está吗? Tá na sua roupa, cabra safado, maluqueiro, fela da p***. Ô, ô! Ei, mamãe, eu vou dar pra Itaquiara. Eu vou dizer que ela quer me contratar como advogado, não sei. Ela? Homem, homem, homem. Homem, homem. Não é os pés no carroço. Alô? Alô, quem fala? Quer falar com quem? É Dona Itaquiara? É, sou eu. Dona Itaquiara, eu sou advogado, meu nome é Lopes. E eu tô entrando em contato porque a senhora tava querendo soltar alguma pessoa, não era? Não. Oxe, de jeito nenhum. Pode saber, Dona Itaquiara, foi algum crime, foi? De nada, eu tenho nada a ver com... Nossa senhora, Deus me livre, quer isso? Mas a senhora, minha dona Itaquiara? É, é. Mas eu não tenho, não tenho nenhum processo, nem nada de ninguém preso, de jeito nenhum, acho que é isso. A senhora quer que eu leu o pedido da senhora que a senhora escreveu aqui pra soltar? Esse é quem sabe, se quiser ler, mas eu não liguei pra escritório nenhum. A senhora ligou pra cá querendo que soltasse o seu intestino que tava preso pra senhora soltar umas buchinhas, né? Ah, eu falto esse na sua boca. Agora a senhora vai ter que pagar um teste de pardo, viu, porque pelo jeito aí vai dar trabalho. Vou pagar botar os cachorros pra rasgar a tua bunda, Genzo. O que? O que? O que? Não vale, né? Olha, vou botar os cachorros, Genzo. O bicho sem cotação. É, isso é antigo, cotação. É, mas eu não quero ajudar, né? É, imagina mais ninguém, não. Você é um anjo. Mamãe, é um Genzo, quer dizer o quê? É um ganso, né? Ganso. Ganso. Que é bem ao vinho. Ganso. Alô? Opa. Quem é que tá falando? É um advogado, amigo. Advogado? É. Quem é esse advogado? É o advogado que vai soltar o intestino preso de sua mulher. Cê vai pras perfundas do inferno daqui a pouco, viu? Passe pela funda. Que é alta de vejanha? Não tem, mãe. Não ajuda. Bota só a pessoa pra trás. Exatamente, doutor. É horrível. Homem. 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 Alô? O quê? Quem que tá falando? Ô, o senhor é advogado. Tá bom gritar aí, aí, viu? Advogado de quê? Que vergonha. O senhor tá intestino preso, que cês tão tudo entupidas. Não tinha vergonha, rapaz. Hã? Tinha respeito, mas cê ligou pra casa do povo pra tá jogando no puia. Hã? Seja um homem, seja um cachorro, não. Quem ligou aqui pro escritório foi tatiaia. Quem ligou foi ela o quê que não sabe fazer ligação nenhuma, cachorro? Tinha vergonha. Hã? Seja homem, seja responsável não, rapaz. Hã? Ligue pra casa da sua fuara. Não liga pra casa da minha mãe, não, viu? Mas ela ligou pra mim atrás do mamão. Tinha vergonha que ela não sabe fazer ligação nem pra cia dela. Vai pra ela fazer pra um cara sem vergonha que nem você. Mamão papaya. Desacupado, sem vergonha. Ah, tá bom cê me respeitar que eu sou advogado, viu? Não sei advogado de nada, rapaz. Se você fosse advogado, cê já ia falar com respeito com as mulheres do ando de casa. Hã? Não vinha reparar... Re... 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 Eu vou ligar para a Ângela. Ângela, lá, lá. É famosa, é penneira bufa. Vixe Maria. Vou ter a conta da topa de uma cena na casa dela, um striptease, né? Um stripa. Striptease-me. Eles vão tirando a roupa. Alô? Opa, boa tarde. Tudo bom? Tudo bom. Quem sabe? Me diga uma coisa. Você é Ângela, é? Sou. Aí é da Rua Pinheiros, é? É. Número 168? É. Ai, meu nome é Fred. Eu sou dançarino profissional de stripte. Com pós-graduação em polidense, eu também faço dança do ventre armado. Aí eu queria saber o que era essa apresentação. É no aniversário, é no batizado, é na despedida de solteiro, o que é, hein? Eu não tô sabendo dessa ligação, não. Será que foi alguém que usou meu telefone e ligou, hein? Quem? Ângela, agora eu entendi. Você tá falando assim que não sabe o que é porque teu marido tá aí, né? É o quê? Você tá falando que não foi tu porque teu marido tá aí do lado, né? Ah, você tá de, 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 de gostação comigo, né? Vai ser no seu quarto aí, seu evento? Olha, sabe onde é que tem o evento striptease? Ah, diga, porque você ligou pra me contratar e até agora eu não disse onde é. Foi não, não foi eu, nem foi ninguém daqui não. Que aqui ninguém faz festa de striptease não. Ah, mas tá porque eu sei, agora tem gente aí perto. Foi tudo, tu não quer dizer, né? Não, foi não. Você tá enganado. Ah, então tu emprestou teu telefone pra alguém ligar pra casa. Não, emprestei não. Que telefone fixo não se pode emprestar pra casa de ninguém. Mas alguém pode ter daí e ter ligado o seu telefone. Não, ninguém liga do meu telefone não. Só eu mesmo. Ó, Anja, a nossa intenção é agradar os clientes. Eu fico com água na boca, querendo mais, goste da apresentação. Eu não quero deixar você chateada com isso, não. Tá bom, mas eu já tô chateada e não ligo mais pra cá mais, não. Fala por seu favor. Ó, Anja, mas veja o meu lado também. Se quiser, veja a frente assim. A tromba é tromba, né? Hã? É tromba, eu digo assim, é difícil, porque eu já tinha feito alongamento, mandado confeccionar uma chunga cavada, feito também as fantasias pra poder se apresentar com animais e já tava tudo agendado aqui, né? É, tá agendada a sua, a Serra de Ançada Estrepetida? Tá agendado no meu telefone. Tá. Tá? Mas eu só agendei porque o senhor ligou pra mim. Não, aí como é que você agendou uma coisa sem eu ter ligado? Ó, Anja, me desculpe dizer, mas é uma brincadeira de muito mau gosto, viu? É uma brincadeira de mau gosto mesmo. Ah, é mesmo. Pô, Anja, nem eu nem você, pra não ficar ruim pra gente, pra ninguém sair perdendo, eu quando chego aí com minha chunga cavada na hora dos tripis, aí eu dou as costas pra você, solto uma bufa e mando você peneirar. Você não é a peneira bufa, né? A, a, sou a peneira bufa, sabe quem é? É sua mãe, de perna aberta, em cima da cama, e você c****** no ela. Ixi! Minari! Ei, caixa de desculpa! Deixa doida do negócio pra assim! Eu me ligro. Ó, mamãe! Éh! Não se foda! É da mãe aí, não. Exatamente, doutor! Essa Ângela não tem estabilidade norte-americana e nem altas cortes marciais. Isso é uma devassa. Alô. Opa, doutorzinho, quem tá falando, por favor? Quem tá falando? Quem tá falando, hein? Minha joinha, meu nome é Fred, eu sou dançarino de strip. Ligue o nome, que a pessoa não tá falando. Ah, o povo me chama assim, mulherinho me chama do meu amor, mas você pode me chamar de Fred. Oi, vai, tu, Marci, do seu filanato. Diga a mim quem é você? É dançarino, mas o povo me conhece por Fred. Fred é sua mãe, seu cachorro. Ah, é melhor me respeitar, porque eu tô respeitando e eu quero falar com você, né, com peneira bufa. Cadê ela? Oi, vai, tu, Marci, do seu filanato. Minha ironia. Bom dia! Exatamente, doutor. Dentro de uma rede ligando aqui, o povo pequenininha e a pessoa... É, 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 é. Home, 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 home. Oi. Opa, minha jovem, ó. Peguem a na bufa, vocês, tá? Cadê o seu... Cabo safado! É o respeito! Ninguém tá pegado nos seus peitos não, o cachorro sem vergonha! Bonito, mas pra cá não! Sem vergonha, bicho! Deixa de perder meu tempo e vai chamar a peneira bufa, vá! Peneira bufa é você! Cara de c... É o que homem? Cara de c... Ah, o respeito! Não tô pegado nos seus peitos não, o cachorro sem vergonha! Rato maluco! Peneira bufa, tá onde, hein? Tá no inferno! Isso aí é que deve estar pegando quente mesmo, né? Não vou dar parte de você, viu, seu cachorro sem vergonha! Quem faz isso é c... C... Ei, tu também tem calcinha de peneira bufa? Rato maluco! C... 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 Cadê o peneira bufa? Eu vou lhe ter agora a pavanda... E vou dizer que ela fez um cadastro pra apoiar Hillary Clinton! Eita! Ela? É... Ela tem a cabeça um pouco grande... E é conhecida como... Capacete da roca! Isso aí! Policial, né? Nossa, né? O... 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 Hillary Clinton! Hillary Clinton! Hillary... Hillary Clinton! O marido daquele Bill Clinton! 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 Alô! Alô! Quem tá falando? Você quer falar com quem? Eu tô ligando pra casa de Wanda! Ela tá aí? Quem... Quem gostaria de falar? É Nicolas Cage! É Wanda que tá falando? Sou eu! Wanda, a gente tá ligando pra ver se realmente vai ter o seu apoio! Apoio de quê? Você não tá apoiando Hillary Clinton? Não, não, não! Mas não é Wanda que tá falando? É, mas eu não tô apoiando não, viu moço? Você não mudou até a foto do seu Facebook? Botou a foto dela? Moço, eu não estou apoiando nada disso! Você não se cadastrou no site de Hillary pra ganhar adesivo e bandeirinha? Não! Não, não, não! Viu? Ah, pois tem seu nome aqui que você querendo fazer propaganda pra ela! Agora complicou, viu? Pois é! Moço, eu nunca liguei nem pra aí, moço! Nunca fiz isso! Nunca fiz cadastro nenhum, moço! Pois Wanda, você se cadastrou pra fazer doação na campanha! Para aí! Você tá louco? Mas Wanda, por que você resolveu apoiar logo ela? Eu? Eu não sei nem o que é isso, Hillary! Eu não sei nem o que é isso que você tá falando! Não é Hillary Clinton que é candidata? Sinto muito, moço! Quem tá sentindo muito é ela, viu? Que tava contando com sua ajuda! Eu não tô entendendo é nada o que você está falando! Que eu não sei nem quem é essa mulher! Pois ela ainda disse o Kensington Moro! Não sei nem quem é! Ela não é candidata? Ela é candidata a onde? Não, deixa de brincadeira, Wanda! Falando sério, ela é candidata a onde? Ela é candidata nos Estados Unidos! Vai mandar dentadura de lá pra você! Rapaz, vai dormir! É, mas ele que eu durmo! Tu tá com sono, não! Vai dormir é tu, mulher! De primeira pessoa que trocava, voltou numa dentadura! Hoje troca só por tijolo! É verdade! Antigamente político tinha prestígio, não era mamãe! Hoje cê fala Hillary Clinton, né? Não sei quem é essa mulher, velho! Me prometeu, foi cerâmica, foi tudo! Cê tava esperando a casa lá de casa, ainda tava com cimento! Ela é mamãe! Tinha caído a sua casa! Ela é roda! É, tu quer um candidata a um pedreiro! Alô! Ó Hillary, tá chamando tu aí de capacete da ROCAM! Moço, acho que eu vou botar meu marido pra falar com você, tá certo? Não, basta o capacete! Já descobri, viu moço, aqui meu telefone tem vina, viu? É, mas escrito que o capacete da ROCAM! Viu, já descobri aqui, meu telefone tem vina, tá certo? Tá, capacete! Capacete! Tua cabeça grandão, né? No caso, ela descobriu lá, mamãe, e agora? Como é que a senhora faz? Muda de endereço? Muda de endereço! Né? Tem mais um endereço! Exatamente, doutor! Essa capacete não tem instabilidade norte-americana e nem altas cortes marciais! É o endereço eleitoral! É, 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 é! O povo bruto! É, 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 é! O povo bruto! É, 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 é! Homem, homem, homem! Homem, homem! Homem, homem! Homem, homem! Eu sei que não tem muita covardia, né? É porque eu sou amigo de capacete da Rocã! É porque você é um cachorro! É! Você é um cachorro, você não presta! Eu vou chamar a polícia, porque ele tá ali na esquina! Eu vou chamar a perna e vim conversar com você. Fale baixo. Eu falo alto que eu tô na minha casa. Caba-sé-vergonha, caba-cachorro. Fale baixo. Fique de ra... Eu tô gravando tudo aqui, viu? Vou dar parte. Quem vai dar parte? Você sou eu, viu? Qual é a parte? É do capacete, é? Alex já tá aqui. A polícia já tá aqui. A polícia tá aqui. Eu vou entregar o telefone pra ele, viu? Pode não, viu? Caba-sé-vergonha. Caba-cachorro. Sou um homem. Você é um cê-vergonha, filho de ra... Cadê teu capacete também? Essa c*** que pariu, nego, cê-vergonha. Nego da... Dos beijos arrevirados. Nego da... Fala da c***. Que capacete tá rocão? Rá tomar no c***, cachorro. He 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 he! Vou ligar parte da alfa, conhecida como suada. Suada! Do suadinho. Bem isso. Lembrai da loja? Visto a minha camiseta com frase, caneta, minha chinela. Eita. Loja do Musão. Ponto com ponto BR. É gelade. Eita. Ô, ô. Alô. Opa, tudo bom? Tudo bom. Quem é? Ô, Vedalva. Tá falando, é? É. Opa, Dona Adalva. A gente é aqui da agência de dublês da morte. E a senhora se inscreveu pra ser atriz como dublê em alguns filmes que a gente vai rodar em Hollywood e no Agreste da Suécia. A senhora pode mandar pra gente algum vídeo de cenas perigosas pra gente confirmar que a senhora é dublê? Ah, Maria, eu nunca, e quem foi que me escreveu pra ser dublê que eu nunca nem soube disso? Bom, aqui na inscrição tem dizendo que a senhora já atuou, né, como alguns dublês de filme pornô. Aí eu queria saber se a senhora trabalha com isso, já tem experiência em filmagem, a senhora trabalha com o quê? Com nada, porque eu mesmo nunca, nunca trabalhei em nada de filmagem. Eu não sei nem o porquê de ter me botado meu nome aí, porque eu não tô sabendo de nada dessas coisas, não. Hum. Eu acho que é a pessoa errada, não fui eu, não. Dona Adalva, mas a senhora é dublê, desde quando? Nunca fui, nunca fiz filmagem, nunca fiz nada. Ah, não é a cena de ação de um filme que a gente tá querendo rodar. A senhora sabe atirar com a mão esquerda de bazuca e ponto 40? Oxe, nem, nem, não sei atirar nada, não sei fazer nada dessas coisas, não sei fazer dublê de nada na vida, nunca. A senhora já pulou de algum helicóptero em movimento pegando fogo no meio de um tiroteio? Eu nunca andei nem no avião quando mais pular no helicóptero. Nunca? Não, eu acho que é a pessoa errada se ligar. Quem botou meu nome deve ser alguém que não... E como foi que botaram meu nome aí, por favor, tu sabe me dizer? Eu quero saber sim, Dona Adalva, se a senhora nunca pulou de helicóptero, nunca voou, nunca passou no meio de tiroteio, nem saltou de carro em movimento, como é que a senhora se inscreveu pra ser dublê? Exatamente, eu nunca viajei de helicóptero, nunca viajei de avião, não entendi essa não. E a senhora serve lutar e trocar murro com algumas pessoas? Deus me livre, nem sei lutar, não sei, só vou brigar de boca, porque de murro também não sei. Ah, Dona Adalva, a senhora não serve não. Livro não, meu fã, nem pensar, não tem nem como eu lhe dar alguma informação de alguma coisa sobre isso. Quem fez, acho que é a pessoa que fez isso, tentou brincar com vocês. Porque comigo mesmo eu não tava nem sabendo. A senhora treina diariamente, Dona Adalva, com metralhadora, bazuca, muchaca, tiramento de peixeira e outras armas brancas? Nada, nada, não conheço nada, nem essas armas eu tenho em casa, quanto mais tá treinando nisso. Ah, mas tá aqui com o Adalva, o nome da senhora que se inscreveu. Mesmo essa, a pessoa é eu mesma, agora que essas coisas não é comigo não. Ah, mas é porque tá vendo... Aqui é o seguinte, o nome da senhora é Tadalva, mas tem uma dublê, assina o nome da senhora por Suada. Como? Por quem? Hã? Conhecida por quem? Dizendo que sem o nome de dublê você é conhecida por Suada, é você? Da p**** que pariu você, seu fresco. Suada? Vai te enxugar, Suada. Não pode não, que é suada. Ô porra bruto! Isso tudo é suada. É suada, a senhora não pode trabalhar com metralhadora, granada, que cai. Tava fazendo farinha na casa de farinha, tá suado. Ei, cê não tem educação e respeito não? Ei não, porque você também não tá vendo. E pra que o senhor ligou pra cá querendo emprego de dublê? Eu? Eu tenho que ir ao meu copar, meu senhor. Não sou desocupada igual a você, não tá feita a música, eu não sou desocupada não. Pra tá ligando eu tenho mais o que fazer. Você quem tá ligando pra que Deus te perturbar, porque aqui eu tenho visor, viu? Deixa te perturbar. Mas tu é suada mesmo, é? Ô presta, tu não tem o que fazer não, é pra tá ligando o tempo todo aqui passando trote? Bota um modus embaixo do sovaco pra não suar. Seu cabra safado, fica agora ligando dizendo piada aqui com a gente, viu? Mas foi você que ligou pra mim. Eu liguei o quê, seu viado safado? É a moçarela embaixo do teu braço, tá onde, hein? Suada toda casa... Pariu você, seu freio! Que isso, suada? Além de suada, é gasguita! É gasguita! É gasguita! Exatamente, doutor! Será, hein? Alô? Se tu não é suada, cadê ela? Tá na p**** da sua mãe, seu viado safado! Seu bandido! Se o senhor sai no suvaco, eu não entre coxa também! Vai pra p**** que pariu, seu cachorro! Pensa que eu não sei quem é não, é seu bandido! Se o senhor diz isso porque é pro telefone, né? E aqui, seu arra****, pra ver se eu não digo na sua cara? Eu só não vou porque tá suada! Seja homem, viu? Seja homem, se identifique, seu cabra safado! Não fique passando troço feito uma... Um safado não é um fresco, é? Só atrás de macho, aqui não tem não! Vai pra eu com uma macho no outro canto, sua r****, viu? Ei, suada, se fez pro meu lado que eu sou casado, viu? Ah, meu filho, eu sou muito mais casado ainda! Agora eu sou casado quando sou com fresco, não! Igual a você não, seu viado safado! Ei, suada! Suada! Não é viado não, suada! Ei, tá bonita, Jaja Lula! Vou ligar agora pra Sula! Ula! Ula! Vou ver que ela pegou dinheiro pra trabalhar na campanha e não tá fazendo nada! Deixa eu colher sua filha pra lá e sua rata roubar tudo das casas assim! Não é, olha não! Se você é buguinho, não vai pra rua também! A pessoa que eu conheci era a Sula Mita! Entregar aqueles pãs... Pã frite! Ô, ô, ô! Ô, ôm! Ô, ôm! Mas quem tá falando, hein? É da parte de quem? De mim mesmo! Se identifique! Sula! É da parte de um candidato que tá falando! É da parte de um candidato! É! Você precisa se identificar! Você precisa saber com quem eu tô falando! Se é um gato, se é um papagaio, se é um cachorro! É uma cachorra! Não, eu tô falando assim uma hipótica, né? Assim que nem você é cachorro, né? O cachorro não tem nem título! Não, você perguntou se era um gato ou se era um cachorro que estava falando! Eu tenho uma bina aqui e tá gravado a grosseria comigo, viu? Não, Sula! A grosseria não é porque você não disse quem era! Você tem a grosseria e tá gravado nem que assim no bina daqui da minha casa, a gravação! Sim, o que é que você quer? Ah! Você quer falar com quem? Se identifique, meu amigo! Quando eu ligo pra qualquer pessoa, a primeira coisa que eu digo é meu nome e digo assim... Eu quero falar com fulano! Você tá entendendo? Mas, Sula, eu já disse que é da parte de um candidato e a gente pagou pra você trabalhar pra gente e até agora você não arrumou um voto! Só pode ser piada! Quem foi que aceitou esse dinheiro? Ah! No dia que você pegou o dinheiro, você sabia, né? Eu não sei quem é, não! Pra mim você é um estranho! Eu não sei nem quem é você! Você simplesmente perguntou quem tava falando aqui se era um gato ou se era um cachorro! Agora você vem dizer que alguém recebeu o dinheiro pra trabalhar na campanha e não está trabalhando! O pior é que está gravando e você vai ter que provar esse juízo, meu amigo! Tá bom? Tá! Mas vamos conversar então, Sula! Não, não quero papo com você não porque eu não sei nem o quê! E vem cá! Pois tá bom! Vou só te perguntar aqui uma coisa! Que candidatura é essa? De quem é? Quem é o candidato? Eu sou candidato pra ser seu macho! Reze pra eu ser eleito! Ah, é? Não é, bandido? Tu é muito escroto porque tu não se identifica, seu vagabundo! Eu durmo nu! Tu é muito escroto, vagabundo! Posso fazer boca de luz, né? É o dia da morte! Oi! Opa! O que é que tá falando? É o patrão de vocês, passei para a chula. Então, é o patrão de quem, rapaz? Não gaguei se não, senão corta o seu salário. Vai tomar bem no centro do teu c****o, filho do égua. Eu quero o dinheiro de volta, viu que eu dei a vocês? Pois, vai pedir a tua mãe, teu pai? Mãe, pai estão trabalhando, eu quero o seu, que não está fazendo nada. Vai pedir a tua mãe, vai, vai, vagabundo, viado. Meu filho, meu viado não é vagabundo, não. Vem lá tão bonita essa palavra com R. Riado. Riado. É um riado que vim no rio. Vim na beira do rio. Ô, brito. Ô, brito. Ô, brito. Ô, brito. Ô, brito. Ô, brito. Que era? Ô, passei mais chula, por favor. Eu sou o marido dela, o que você quer? Eu sou o dono da casa, qual o problema? Ô, o problema é que ela tem que devolver um dinheiro. Devolver um dinheiro? Sim, passei para ela, porque é um negócio meu e dela. Então pronto, eu não vou passar não, porque isso não sei o que é, porque ela não deve ninguém não. Tu não sabe de nada não, ela pegou dinheiro comigo para fazer boca de urna em mim, ou na campanha. Ó, só se foi no inferno que ela pegou dinheiro. Tu quer falar com quem? Com o meu nome da pessoa? Ô, espera aí, fala embaixo. Embaixo por quê, rapaz? Eu sou candidato, você não me conhece, não? Sim, tu me conhece também. A hora que vem. Quem é a pessoa que tu quer falar? Não estou entendendo. Quem é a pessoa que tu quer falar, c****? Diz o nome. Pai, vai estar trabalhando para mim e o senhor fica zoando aí, né? Fiz zoando nada, rapaz. Eu não trabalho em campanha não, seu c****. Ah, tia p****, que pariu. Você é o meu babão, viu? Ah, tia merda, procura a pessoa que está procurando. Tu não é besta, não? Tu sabe qual o telefone que tu está telefonando? Sei. Seu bosta. É bosta, mas quem deu trabalho é tu, fui eu. Ah, tia p****, que pariu. Aqui ninguém trabalha em campanha não, rapaz. Eu sou aposentado para fazer essa merda, não. Ah, tia p****, que pariu. Mais um eleitor para mim e a campanha. É, e nem eu. Ei mamãe, eu vou ligar para a Sheila conhecida como caminhão. Ela, a Jala. Minha mulher, eu vou fazer um caminhão dos peitos com a rabuzina. Não, não, não. Ah, 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 ah. Oh, oh, oh. Vídeo. Alô. Oh, pãe Dona Sheila, tudo bom? Tudo bem. É Sheila que está falando? Sim. Oh, pãe Dona Sheila, diga aí as novidades, como é que está? Diga, o que que você quer? Não, é para falar com a senhora o seguinte, por conta da violência, tem um projeto de lei que vai tirar o banco das praças e colocar em frente da casa dos moradores. E a senhora foi uma das sorteadas. Não, vão sentar nos bancos, lá na praça mesmo, na frente da minha casa, não. Não é porque as pessoas que vão para as praças, ou que vão namorar nos bancos, estão se queixando de muita violência. Não, mas eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu não quero uma história de tirar banco de praça, mas isso aí é boato furado. Mas Dona Sheila, não é só namoro não. O pessoal vai conversar, jogar dominó, tudo na frente da sua casa. Não, mas eu não quero. Eu estou com muita coisa para fazer, eu não tenho tempo a perder não. Eu vou já fazer minhas coisas. Eu sei, mas a senhora não vai gostar nada com isso não. Apenas o banco sai da praça e fica em frente da sua casa. Não, mas eu não quero. Eu vou querer um banco colocado na frente da casa aqui, rapaz. Que broto é esse? Vou botar dois bancos então, um assim, um em frente ao outro. Não, não, não. Eu vou fazer minhas coisas, eu vou desligar. Mas olha Dona Sheila, é só um período de adaptação. Se o pessoal ficar namorando em pé com os pés no muro da senhora e fazendo muita zoada, a gente tira. Pois fala aqui com o dono da casa, que você sabe como resolver com ele. Ah, mas decida a senhora, porque eu vou me dizer uma coisa, mas quem manda na casa é a mulher. É, tá entendendo? Alô? Ô, pomidão, já tá tudo certo, viu? A gente já confirmou aí com Dona Sheila, o banco da praça vai ficar aí na sua janela. Não, eu nunca, ninguém sabia, nem de banco aqui, que aqui tem uma caixinha ré, muito da... Vou ser logo sincero com você, muito da vagabunda, viu? Porque tem dia que até pra receber as contas de luz, de água e luz, é fechado. E então se aqui não tem futuro nenhum. É, mas Dona Sheila, a esposa do senhor, sabia desse projeto, inclusive, votou a favor. Não, a minha esposa nunca falou que fez projeto nunca de banco. De nunca. Alô? Ô, tá vendo aí como eu disse, Dona Sheila, pra senhora decidir, porque passou pro marido, mas quem manda é a senhora. Não, não, por favor, eu não quero saber de história de projeto, de banco, nem de casa eu saio, eu passo o dia, eu passo 24 horas dentro da minha casa fazendo minhas coisas, eu não quero te ver de sacudir ninguém. Mas Dona Sheila, é um projeto tão bom que faz com que as pessoas conversem mais em frente de casa. Eu não anuncio, eu não tô nem sabendo que diabo de projeto é esse. O senhor lê o projeto na íntegra pra senhora, são só 12 páginas. Não, eu não quero o plato, eu vou desligar que eu tenho o que fazer, se o senhor não tem, procuro o que fazer que o senhor acha. Mas me diga uma coisa, a senhora não quer que eu bote esse banco aí, que é pro povo não saber que a senhora é caminhão, é? Vai pra merda que eu tenho o que fazer, eu já te disse, caramba. Caminhão? Ora, mas vai arrumar pra fazer, é só merda. Que é caminhão? Caminhãozão. Exatamente, doutor, essa caminhão não tem altos curte marciais e nem tem estabilidade norte-americana. Não. Pirodida. Alô? Fala, rapaz. Ei, quando o senhor bota aqueles óculos grandes, fica escrito em um caminhão, né? Rapaz, deixa de ser perigoso, rapaz. Vai pra **** que pariu. Mas não, viu? Ele falou sério? Falou não. Ei, mano. Tá brincando, né? Brincadeira, né? Por isso que o povo fica assim. Dá uns anos nesses negócios, né? É horrível, né? Faça seu trabalho. Você sempre foi um velhinho, estudiou. É verdade. Homem, homem, homem. Alô, olha, seu número tá registrado na minha agenda, na minha secretária lá. Eu já comuniquei à polícia e tu vai ser preso, viu? Ei, teu combustível tá batizado, por isso tu tá fumachando, né caminhão? Olha, cabra sem vergonha, tu procura teu time que eu não sou mulher sem vergonha, não. Se tu é cabra sem vergonha, tu vai se turmar com tua turma. E tu vai pra detrás da grade agora. Ei, ei, por caridade, não faça isso não. Não dê parte do meu número, não. O número tá registrado na minha agenda eletrônica e tu vai pra cadeia porque vai mesmo. É, mas tu que ligou pra mim me dando a placa do caminhão pra eu jogar no bicho. Vai pra p**** que te pariu que eu não liguei pra ninguém que eu não sou media da ligando pra ninguém, não. Cabra sem vergonha. É, mas ligou pra mim de meia noite atrás de eu botar o macaco pra trocar a tua roda. Tu vai pra p**** que caiu, seu fila da p****. Não tendo a ver contigo, não, o seu peixe. Caminhão? Não é peixe, não. Olha lá como é que fala. Agendaria. Eu vou lutar agora pra quitéria famosa tijolão. Ei. Pega. Ele é horrível. O que será, hein? Homem. Um homem que tem cultura. Será, hein? Eu vou tratar sobre a CPI que vão fazer na casa dela. Aê? Toda a CPI. É, um nela. É o povo. Opa, tudo bom? Tudo bem. A titara tá falando comigo, é? É ela mesmo. Opa, titara, eu tenho um negócio pra falar com tu, era importante, mas eu acho que tu tá ocupado, eu ligo pra dizer depois, viu? Mas diga, é poucas palavras? É poucas. Como diga aí? Eu queria saber, titara, o que é que você tá achando aí da CPI que vai ser instalada na casa da senhora? A CPI? Sim, a CPI que vai ser instalada, porque dizem tão dizendo, né, que a senhora tá superfaturando os alimentos, tá comprando pra dentro de casa. Mas quem é que fala isso, hein? É, é uma pessoa inúmero, dona titara, mas eu prefiro não dizer o nome que a paixão não ia atrás e puxar a conversa com ela, tá compreendendo? Não, eu não vou procurar não, porque eu não sou de conversa, não sou de conversa. Eu tenho trinta e tantos anos que moro aqui, graças a Deus não tenho intrigado. Será? Que eu vivo da minha vida, eu não vivo da vida dos outros. É, por isso que eu não quero dizer quem é que a paixão não toma satisfação, entendeu? Mas pra quê que eu vou fazer esse papel? Me diga aí. Porque é o seguinte, dona titara, a gente quer saber, essas denúncias são verdadeiras mesmo. Rapaz, porra, eu lhe falo sério, essa pessoa aí, se essa pessoa falou isso pra você, essa pessoa aí não tem alma pra Deus nela, tem pulcão. Me diga o mesmo, é pulcão. Por quê, hein? Hã? Por quê? Porque se incomoda com a vida dos outros. Mesmo que ele fez só uma denúncia, entendeu? Se incomoda com a vida dos outros, que ninguém tem nada a ver com a vida dos outros. É porque essa pessoa, ela disse, com tanta certeza, assim, olhando nos olhos, aquele sangue nos olhos, que a gente ficou até acreditando. Chama essa pessoa aqui e traga aqui. Hã? Vê a mais ela, ou ele? Nós mesmo. Traga aqui em casa. Pega o WhatsApp dela pra senhora conversar direto com ela e tomar satisfação. Hã? Não, eu quero que você traga ela aqui. Pra nós conversar bem direto na cara dela e eu mostrar. Hã? É porque Dona Quitéria, ela disse que tem prova que a senhora fez isso. Se ela é mulher pra sustentar na minha cara. Se ela for mulher, eu respondo ela. Hã? Que ela é mulher. Mas Dona Quitéria, a senhora acha que precisa de uma CPI pra isso aí tudinho? Pra mim não precisa não. Hã? Precisa talvez pra essa pessoa que lhe falou. Hã? Essa talvez precisa. Olha, ela disse outra coisa, Dona Quitéria, que aí eu acho que a senhora precisa de uma CPI. Uma coisa muito séria, viu? Diga. Eu vou dizer. Ela disse que abriu uma CPI por conta do tamanho da testa da senhora que era a famosa tijolão, né? Como é? Ela disse que a senhora era conhecida como tijolão. Como é que tu liga pra tu... Pra tu falar umas coisas comigo que tu não sabe nem quem sou eu. Não é tijolão? É o tijolão morreu da c**** da tua mãe. Ah, respeite mãe que ela é uma super idosa. A tua mãe pode ter cem anos. Mas tá dentro do c**** da tua mãe. Será, hein? Baja, 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 baja! Que coisa é, baja! Faz c****, baja! Baja! Será, é? Baja! Baja! Será, hein? Baja! Baja! Eu não vou lutar de novo, baja! 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 Hã? 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 Alô? Doutora? Oi? Fala tijolão, sou eu, como é que tá? Eu tô te conhecendo quem é tu, bichão, viu? Só por atua com resta, viu? Será? Pois oi, tu vai ver o que que eu vou fazer contigo, viu? O que? Tu fica bem caladinho. Hã? É pra tu me respeitar, moleque. Oi tijolão, ô tijolão, ô tijolão, desculpa aí, por favor, me desculpa. Desculpa não, olha, não tem perigo. Tu pode te socar no meio dos infernos, mas eu já tô te conhecendo, eu já sei quem é tu. Oi, fala o baixo. Eu falo o baixo com o ragabunda que não vale nada? Que anda ligando pras pessoas com sem-re-gonha isso? Tu tá visando? Fala o baixo. Fala o baixo não, eu falo aqui alto e lá ainda mais. Tijolão, tijolão. É o ragabunda que tava ligando, agora eu conheci a fala dele. Viu? Ragabunda não. É ragabunda, ragabunda. O homem que tem vergonha não forra esse papel de moleque. Oi, eu sou aposentado como doido, desempregado, vocês me respeitem, viu? Alô? Ei, sai do telefone, vai chamar tijolão, cadê ela? Tá do... teu, ragabundo. Mete o tijolo no... da tua mãe, vagabundo. Tu não tem o que fazer não, vagabundo. O que eu tô fazendo? Ai, cuidado do que fazer, é nem botar tijolo dentro do c**** da tua mulher e da tua mãe. Ai, não cabe não, é demais. Que eu? Tu também sabe fazer tijolo, sabe? Tá perguntando se eu sei fazer tijolo? Sim, tu sabe igual tijolão? O tijolo que eu sei fazer é só aquele que cabe no c**** da tua mãe. Se tu sustenta ela aqui, eu empurro. Ai, eu só não digo pra ela vou com a senhora, porque eu sou crente, viu? Tu é crente não, tu é um dador de c****. Baito, ele vai tomar no teu c****. Que eu quero é te pegar, ó. É lá que eu quero saber quem tu é, viu, ragabundo. E não me liga mais não, porque se tu me ligar, ainda hoje mesmo eu te lasco. E tu é uma galinha, é, pai pra grão. Hehehehe! Mas que é um abacinão, mulher! A gente tá de mais juventos! O bruto! Caralhinha! Que isso que eu quero é de liá! Vai! 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 Vai embora! Vai! Vai! Vai embora! Por aqui é um bê, é um oxi, capote!